e aí galera beleza bom vamos fazer um teste aqui é eu abri aqui o a página aqui a gente ver comentário aqui da galera galera olha só eu não fico pedindo inscrito nem nada no meu canal tá eu só peço a vocês que entrem no facebook porque aqui eu posto algumas coisas lá no canal só posto o vídeo aqui tem outras informações a quem quiser e entrar na página está aí na descrição dos vídeos bom Ronaldo Ferreira de Souza um abraço aí Ronaldo tá sempre aqui comentando postando algumas fotos e vídeo dele né sobre o sermo também não não vi ainda o canal dele eu acho que ele tem canal é galera é o seguinte o regis silva o regis silva ele me pediu tá pra é forçar os drive da nvidia tá para usar o anti-alize eu vou fazer o teste aqui agora vamos ver se vai surtir alguma diferença eu acredito que não tá um diminuir a tela para vocês verem eu acho que aqui tá bom né Facebook tá bom tá aqui é o regis pediu aí para eu fazer a parada então vamos fazer né vamos na parte gráfica aqui da nvidia o fx a a ligado tá eu aqui por já deixou tripe buff ligado o que tem qualidade vou clicar aqui ok vamos lá para o semu galera é o seguinte eu não tô fazendo o vídeo direito porque eu tô todo enrolado eu tô terminando de montar terminou não já terminei de montar o servidor teve que instalar o windows e tudo mais e agora que eu tô podendo fazer alguma coisa aqui mas meu windows mesmo o do servidor do do computador para você pode tomar aposta né bom ele me pediu para testar o o mario 3d word eu vou abrir aqui a galera que também estava pedindo para ver a gtx 1070 a questão é simples tá como eu falei antes não ia ter mudanças tá eu vou abrir aqui ó deixa eu desabilitar aqui ó essa o ver right é vertex buff size né ele não funciona bem outros jogos tá tá funcionando bem no no o no donk kong né mas em outras jogas que eu vou botar aqui no início o chute de som o o galera eu não sei como é que tá meu som aí tá eu eu ainda não configurei a parte de som do servidor eu espero que esteja boa e para vocês lutarem esse jogo aqui eu não vou botar o o msf ter bern porque ele não funciona porque ele não funciona tá então não adianta o jogo aqui tá com um chute que eu não tinha visto da ó eu não tinha visto na no vídeo anterior né galera vamos nessa fase da água aqui que ela é bem ela era pesada né lembrando que eu tô gravando no servidor a 1080p em 30 frames o 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 que não é porque eu tô com uma gtx 1070 que o jogo está rodando fluido não a todos os meus testes anteriores foram numa gtx 650 tá bom que essa parada de dinheiro de que a placa de vídeo não é não eu já vou explicar porque que não é a gtx 1070 ela só está usando 28% do processo da gpu né eu tô vendo mais uso de processador do que gpu vocês querem saber é como falei em vídeos anteriores eu peguei tudo né como eu falei em vídeos anteriores é uma gtx 550 tipo já resolve o problema de vocês jogarem aí o o semuna ficou botão então tem muita gente aí falando ah vou comprar 1080 e não sei o que é que vai rodar mas não vai rodar não vou dar a mesma merda o negócio é ter processador e uma placa de vídeo razoável como vocês viram nos vídeos anteriores eu fiz com a gtx 350 entendeu nem era ti era normal só que eram de 2 gigas né bom regi está aí o vídeo do mario 3d word com anti-reliberto forçado na placa de vídeo vou fazer os testes com outros jogos aqui e vou deixar o esse forte né de filtro né msi afterburn eu vou ligar ele aqui pra vocês terem noção em outros jogos que aparece óm eu estou uma bosta am com ok com aqui aqui nosso negócio não é legal o l estoque ele dá creche eu não sei é ele da creche aleatório anel e esse do que quando você tem que ligar o ver ride é vertex bus size é obrigatório ligar porque senão ele fica uma bosta eu não sei se é ele ou não ele o nome do outro jogo não o que é obrigatório ligar o super smash brush é obrigatório ligar essa parada como tá ligado também mas acho que não com que não é pra ligar não é não precisa não Vou botar fullscreen aqui Donkey Kong Eu ainda não fiz o teste Indo desde o inicio Sem usar o save Pra ver se aquele chuvisco Acabou Esperar o load Bom Eu tô vendo que o Anti-Alizer não resolveu porra nenhuma Entendeu? Forçado pelo Drive Tô vendo tudo Bom, vou entrar nessa fase aqui Vamos ver Eu acho que o Anti-Alizer não tá funcionando no Semu O Forçado pelo Drive Bom, entram no jogo Deixa eu ligar lá o breguete lá Pra ver se Tá radinho de Cachê Opa, quase tô aí Eu vou jogar aqui Ele vai dar crash aleatório Tá, galera Vocês vão perceber isso aí Daqui a pouco Por enquanto eu tô jogando Mas ele vai dar crash Já deu crash já É, aleatório Tô filmando Tá Porra, se você ver que eu tô falando aqui Eu não tô falando sozinho Eu sou maluco, né? Tá Bom, galera Vocês viram aí que fechou, né? O jogo Não adianta É Um outro jogo Que eu baixei Que ele não rodava Botei ele Ó, é o Pikmin Eu peguei o Euro, né? A questão é o seguinte Eu já tinha baixado Essa ISO E ela Ela dava crash também Tá Agora parece que parou os crash Esse jogo eu acho Que roda em 30 frames O problema dele é a história Demora pra cacete Eu tenho que pegar um Um save Ou algo assim Pra Evitar esse problema De ficar demorando Que aí o vídeo Fica grande Só por causa disso Galera, olha só Como eu falei a vocês Eu fico dentro do quarto Tá E Toda hora tem barulho Ou Gente falando A mulher mesmo veio aqui agora Pra perguntar se eu tô gravando Né Não Eu sou doido De ficar falando pra televisão Sozinho Então geralmente Eu tô gravando Acaba Perguntando se eu tô gravando Então Tá muito ruim De fazer vídeo aqui Tá muito ruim mesmo Eu tô muito desanimado Com isso Faço E Sei lá Nem sei porquê Mas desanima Pra caramba Eu tenho que ter um espaço Pra fazer os vídeos Fazer live Direito Entendeu E eu não tô tendo É complicado Eu tenho todos os equipamentos Possíveis Só não tem espaço O meu espaço No caso Cara Demora muito Essa história Essa tela verde Ela só fica nessa história Aí Não sei porquê O jogo tá Tá Tchando normal Fazer uma coisa aqui Eu não te esqueço Cara Eu detesto Deixar a placa de vídeo Ficar esquentando Cara Deixar o 75 Que aí Não faz tanto barulho Não faz barulho No caso Eu Minhas placas de vídeo Eu não gosto Que ultrapasse 50 graus Cara 50 graus Não 60 Ficou assim Uma coisa Muito descomunão Já está Já está esfriando Lá Estava em 20% Cooler Da placa de vídeo É Não Não Funcionou Um anti-alizer Não O regio Aparentemente Não está funcionando Ah, o encontro está aqui. Ah, então galera, o Pikmin está rodando de boa. Ele só roda 30 mesmo, então, se roda assim até 30, já consegue jogar ele. Eu só não sei até onde que vai, né, se... Eu estou torto aqui por causa do teclado. Ah, se ele dá crash em algum lugar, só não sei disso. Ah, o que? Bora! Tá rodando de boa o jogo, não tá dando problema. Tá rodando de boa o jogo. Tá rodando de boa o jogo. é só botando aqui porque esse jogo nem nunca tinha botado no vídeo né colocar em vídeo agora está funcionando é eu peço desculpa aí a por um equívoco meu sobre o smash bros eu falei que estava uma merda e não tá uma merda melhor tá uma merda mas está menos mal do que do que como eu falei né porque ele sim ele obriga você a usar esse houve a rádio ver texas é com vou mostrar qual é a diferença em ele eu acho que é porque eu já liguei quando você não liga ficou horrível do jeito que estava lá no vídeo a fica assim ó eu aí olha a diferença só vou ligar aqui ó pronto acabou o problema o link aqui eu chamo zelda por equívoco tá irei lá eu falei que pra ligar o negócio é porque eu sou o pra mim atenta o emulador já deixava aquilo ligado, entendeu? e não foi bem isso eu esqueci qual o botão aqui eu to pelo teclado vai viado eu sinceramente não gostei desse jogo nenhum na verdade eu não joguei nenhum deles ai to lento pra carai eu estava rodando na casa desses 37 30 30 o que eu falei sobre a placa de vídeo quase não esta usando placa de vídeo por isso que eu falei que vocês comprando uma uma gtx 550 ou 650 que seja já vai de boa e e tem muita novidade ele porque que eu demorei esse tempo todo pra fazer vídeo cara eu comprei outro servidor tá e e tem a placa de vídeo é eu tive que desmontar o servidor blá montar to formatando o outro pra vender esse aqui foi o teste do Fire Strike tá com a placa de vídeo tá 20.459 pontos é em estoque ai eu to falando que meu windows ta uma merda cara puta merda agora ele não vai querer mais abrir fotos eu não vou poder mostrar a vocês são esses problemas que eu to enfrentando entendeu e ta dificil cara ó fica nisso eu não sei se essa porra desse essa proteção do windows agora eu vou ter que ver como é que tu desmarca ele porque eu já tenho antivírus ai não abre foto cara ta foda eu vou poder mostrar aqui a vocês as fotos dos servidores é da placa de vídeo e tudo mais pra quem não segue a a página do facebook né eu boto um monte de informações aqui eu boto as fotos e tudo mais entendeu então eu não to pedindo inscrito não galera eu detesto isso escreve quem queira entendeu mas o caso é o seguinte lá no youtube eu não consigo postar fotos não consigo postar outras coisas somente os vídeos mesmo que eu faço e aqui eu to sempre colocando algo a mais entendeu alguma informação sobre o semu é parada de outros jogos bota as fotos aqui do dos testes que eu faço de bankmark né foto da aquisição em si né diferencial e tudo mais isso aqui vocês só vão ver aqui mesmo entendeu por isso que eu falo sigam a página do facebook vocês vão ter mais coisa e isso aqui morreu morre e fica nessa porra não sai eu vou ter que formatar esse vídeo eu to com a maior preguiça de fazer isso agora né mas eu vou ser obrigado a fazer ó fotos essa merda não adianta aí aí ele abre eu vou passando assim que é melhor isso aqui é foto dele em overclock a placa de vídeo em overclock né eu vou aumentar ali o gpu z quanto de clock que eu botei eu botei mais 125 MHz em core e mais 360 em memória tá isso é só para fazer teste eu aumentei o power limit pra é é 111% eu acho que é porcentagem aquilo ali eu não sei tá em 111 isso aí foi um problema que eu tive com uma fonte já já foi resolvido não aí a foto da placa de vídeo entendeu a placa de vídeo me deu um pouquinho de dor de cabeça porque eu tenho um adaptador de 6 pinos pra 8 tive problemas eu tive que fazer um outro adaptador eu acabei fazendo isso aí é uma quadro e eu vou vender junto com outro computador uma fx 5800 de 4 gigas a placa está nova praticamente isso aí é o o pll é pra controlar o é é é é o que é é b ckl algo assim do processador eu ainda vou fazer os testes pra eu poder controlar fazer um overclock no meu processador e fazer um backmark tá de processamento no no servidor é outra parada isso aqui é o servidor que eu montei o novo né se se gabinete de alumínio tem os coolers aí aí são os dois os dois soquetes de processador esse aí é o meu antigo o meu antigo não meu outro servidor né tá com esses na max 300 aí de cooler os azuis aqui são coisas adicionais que eu boto para resfriar a memória a gtx 650 a placa de captura aqui tem uma outra placa de usb 3.0 né então depois vou fazer um vídeo falando desse servidor aí pra venda pl pl aqui são as memórias do servidor novo 12 pt de 4 gigas no caso 48 gigas e então memórias sec né controladores aí eu botando já o um dos cooler eu ia comprar um cooler novos pra esse servidor mas não precisei o cooler é esse aí ó e ele quase não esquenta com esse cooler então falei ah não vou comprar nada não tá aí os dois cooler as memórias já colocadas essas fotos eu deixei separado aqui pra mostrar a vocês tá vocês viram aí que tem esse negócio aqui né que é o cooler das memórias e uma proteção aqui pra o ar quente não ir direto pro outro processador aqui é uma tampa aqui tem uma outra tampa aqui são os e-slots pra PCI Express né isso aí são o servidor agora no momento tá com esses dois HDs aí cada um de 300 em RAI de zero né aí fica 600 gigas em RAI de zero só que esse HD não é SATA é um size de 15.000 RPM tá cada um não não é tão rápido quanto o SSD tá galera eu vou comprar ainda o SSD pra botar no servidor ainda não não fui ver isso e só que tá melhor do que o outro em questão porque o outro só tinha um um HD SATA normal então então é isso aí essa aí é a minha fonte do meu computador principal esse é meu computador principal tá uma bagunça isso aí mas beleza aí o watercooler HCI tem uma placa de sons é na áudio saída é é é é é digital né é é é é é é é é é embaixo tem mais um tem mais um aqui são os hd eu uso oito hd está no computador tem dois sata aqui em raio de zero tem um sata aqui e aqui foi onde queimou o hd de 2 teras eu repus um hd só que eu ainda nem liguei ele tem que abrir e ligar pra começar a fazer download de alguns algumas isso que eu perdi na foi a fonte do de servidor meu novo é 1250 watts aqui é a pontuação que eu fiz no unigine cara révem nome é 3375 pontos misturando tudo aqui para fazer um vídeo só depois não tem que ficar explicando isso a galera e e deu merda agora agora não consigo passar a imagem opa a conseguir eu acho que só é só essas imagens mesmo e mais não foram essas imagens que eu deixei que separado pra vocês ver e eu acho que é isso aí entendeu eu tomei sem deve fazer vídeo ea idéia de vocês aí que vocês querem que eu faço eu estou querendo fazer uma live porque e convidar algumas pessoas pelo menos duas para conversar pessoas que estão aqui por exemplo o o ronaldo ferreira de souza que me passou o link lá de novo do o pequimim queria falar com você tá a gente fazer uma live aí é o regia está sempre por aqui também comentando não quer dizer eu tô querendo fazer uma live e quando o pessoal tá na live pedindo é é a faz isso faz aquilo com um com semu ou com outros jogos que seja o fácil nem eu a gente faz os testes juntos aí e eu espero que eu tenha respondido a ir a você né sobre o antialyze forçada no drive aparentemente eu acho que não funcionou e o ronaldo ferreira de souza está sempre por aqui também para tem outras pessoas aqui que às vezes comenta tudo mais não quer dizer é aqui eu não posto só coisa de ser multa eu posto coisa do link mark é de outros jogos a galera eu acho que é isso aí não vou ficar aqui fazendo o vídeo ficar muito grande que ele já tá em dois minutos e desculpem a minha esposa tem entrado aqui não é perguntado se eu tava gravando é mas você já sabem já já contei isso já que eu fico aqui no quarto não não tem como fugir disso no momento e eu espero que vocês possam desculpa também pelo erro que eu fiz no vídeo anterior tá de ter falado do lado o permite bróis tava uma merda que não sei o que não era só aquela opção ali quando você desliga ficou uma bosta mesmo quando você liga ficou normal aí tem alguns jogos que você não pode ligar o que fica ruim eu não vou mostrar os outros jogos aqui porque nem vale a pena né já viram tá rodando em breve aí vai sair a o o semu para público e vai ter uma chuva de vídeos aí nos canais né então galera eu acho que é isso aí eu fiquei enrolado mesmo por causa da montagem ainda estou fazendo as configurações já não terminei ainda e por isso que eu demorei para fazer qualquer vídeo que seja um grande abraço aí do carma raro espero que vocês entendam tá eu vou fechar aqui o vídeo e é isso aí galera grande abraço aí é mais fui